Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo da nossa série de lutas brasileiras pouco difundidas ou que infelizmente você não conhece. Hoje a gente vai falar de uma luta curiosa. Sim, muito curiosa. Hoje é o dia do kill do self-defense. É agora mesmo, então se liga aí. Antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos nunca. Como eu costumo dizer, bora para o vídeo, galera. Antes de eu te contar sobre o kill do self-defense, deixa eu te dar uns recados. Se você não está acompanhando essa série, eu vou deixar aqui em cima, nos cards aqui, já a playlist dessa série, tá bom? Vai aparecer aí para você na sua tela, nos cards aí, ok? Outra coisa, está curtindo essa luta? Está gostando disso? Vem aqui, se inscreva nesse canal, tá? A outra coisa que eu tenho para falar é você vir conhecer o silate. Cara, vem conhecer o silate. Vem treinar o silate. Você vai gostar? Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Kill do self-defense. Um nome estranho, né? Que luta é essa? Como ela funciona? Que técnica que ela tem? É o que nós vamos descobrir agora. O kill do self-defense é uma arte marcial brasileira desenvolvida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelo mestre Leandro Santa Fé Pimentel, com o objetivo de reunir técnicas de diferentes estilos e proporcionar aos seus praticantes noções amplas de defesa e segurança pessoal. Possui características principais a disciplina e a objetividade das técnicas. Inicialmente, pretendia ser um complemento à defesa pessoal de faixas pretas de taekwondo, mas o interesse de outras pessoas em praticá-la fez com que se tornasse uma modalidade completamente independente e sendo oficializada em dezembro de 1997. O kill do self-defense utiliza técnicas de mão, de perna, de chão, projeção e torção. Então, as graduações adotadas no kill do seguem a seguinte ordem. Faixa branca, amarela, laranja, verde, azul, vermelha, roxa, marrom e preta. Ai, cara, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!